Fala pessoal, bem-vindos a mais um Let's Play do Monster Hunter 4 Ultimate, galera eu estou indo de Longsword para enfrentar o próximo monstro, deixa eu mostrar aqui para vocês, eu estou com a Eternal Gate com 561 de ataque, 340 de elemento água, vocês podem ver que o 340 está verdinho né, porque ele está sob influência de uma skill né, que eu vou mostrar para vocês também né, vamos lá. Eu estou com o set completo do Lagiacros, é um set muito bacana aí que eu fiz, ele tem uma bela resistência aí contra o monstro que a gente vai enfrentar né, eu estou com o Water Attack mais 2 né, aumenta ali o dano de ataque de elemento água, eu estou também aqui com o Awakening né, que no caso é o Free Element, ele libera o dano, o dano não, o elemento da arma né, deixa eu mostrar aqui para vocês, skill que libera o elemento, as propriedades latentes de elementais né, de algumas armas que não tem elemento, então se a arma não tiver elemento, tiver um elemento escondido ele libera, weakness exploit que se eu atacar o monstro no ponto fraco eu dou mais dano né, ele pega dano crítico né, no caso. E eu estou com o Fast Charge aqui que é o Focus né, que ele me ajuda a carregar aí a lâmina da Longsword, no caso a barra da Longsword mais rapidamente né. E eu tenho também aqui Status Attack Down né, que no caso ele diminui ali a quantidade de status que eu acumulo no monstro, só que como eu não estou com nenhuma arma de status, não faz diferença nenhuma essa skill negativa né. Vamos lá, tem uma quest que liberou aqui galera, um pouco para trás né, então vamos voltar aqui, vamos fazer ela. É, Ranchaton Zinogre né, a gente tem que caçar aí dois ou mais Zinogres né. E aí quando a gente caça dois Zinogres eles liberam o ticket né, que a gente pode entregar para finalizar a quest, então eu vou caçar aí dois Zinogres apenas né. Lembrando que eu estou com a arma de elemental água, o Zinogre, a principal fraqueza dele é gelo né, e a fraqueza secundária dele é água né. Então como eu tinha essa arma aí que eu já acho ela muito bonita, eu queria vir com a Longsword, eu resolvi vir com essa daí mesmo né, que eu fiz aí de evento né, mas é um evento de Hig Rank mesmo né, ela tem um upgrade aí para G Rank, mas eu não upei ela ainda. O Zinogre ele está aqui no próximo mapa, eu só trouxe a Damanticid aqui né, mas vambora, não tem problema não. Essa quest aqui eu acho que vai ser bem tranquila né, Longsword é uma arma que eu tenho uma mobilidade muito boa. Daí, só tomar cuidado aí com alguns golpes do Zinogre, que vai dar tudo certo. Peraí, dá um golpe de mount aqui já, não rolou mount. Não pegou em nenhum lugar crítico, ele está bem calmo né, vamos bater aqui normal. Cuidado aqui Zinogre, ah mano, vai apanhar, tá de brincadeira comigo. Opa, eu podia concluir, mas eu podia levar o Dan, então eu resolvi esquivar ali para baixo dele né, que é um lugar que fica meio seguro quando ele faz esse golpe né. Errei o golpe final, vou atacar aqui, vou ficar no chifre quando ele for fazer isso. Isso, ponto fraco ó. Nossa, não pegou, nossa, levei na cara. Cuidado com isso, eu tenho uma defesa muito grande para Thunder né, opa, caiu. Deixa eu focar aqui na, sempre na cara né. Ai droga, acabei virando o personagem um pouquinho, eu errei alguns hits na cara, opa. Vamos bater aqui no corpo mesmo agora. Aí, me afastar mais um pouquinho, aí, ótimo. Botar aqui na cara dele. Estourar a barra. Até que ele está apanhando bastante né. Está apanhando para caramba esse Zinogre aí. O bom é que ele não tentou carregar de novo né, espero que ele continue assim. E deixa eu carregar minha barra, isso, beleza. Peguei o amarelo, ai caramba, correi para o lado errado. Vou bater no corpo mesmo aqui. Vai encher? Não, não vai. Ah, não carregou a barra. Era para pegar o vermelho já para ficar com mais ataque. Hum, nossa, não sei como isso não pegou. Não estou reclamando não né, mas vambora. Eu fiquei um tempo aí galera, sem jogar o MH4 Ultimate né. Eu fiz uma live aí recentemente. E eu vi que realmente, tem uma diferença muito gritante do 4 Ultimate para o World né. Principalmente em questão de dificuldade né. O 4 Ultimate ele é um pouco mais difícil do que o World. Nossa, tomei de novo. O dano que eu estou tomando é o Elemental, mas o Elemental está um pouco mais tranquilo, porque esse set aqui tem uma defesa muito boa. Deixa eu ver se eu consigo o Mount. Deu o dano, mas ele só tomou... Ele não tomou o Mount né. Opa, opa. Vamos lá por aqui, vamos lá. Na cara. Pera aí. Quando ele está nesse nível de carregamento, ele está carregado aí, cheio de Thunder. Tem que tomar um pouquinho mais cuidado, porque ele está bem mais agressivo. Opa, vamos lá. Essa parte das costas aqui, ele também tem uma bela uma fraqueza. Aí, beleza. Peguei a fiação vermelha. Agora ele vai tomar bem mais dano né. Ai caramba, era para mim se jogar. Eu só rolei ali. Pera aí. Opa, opa. Beleza. Tomar cuidado aí para onde vem esse Thunder né. Vamos lá, vamos para perto dele né. Ele quer ficar fazendo só isso. Opa, opa. Nossa, quase tomei. Ah, já está indo embora já. Lembrando que o Hunt e a Tom, os monstros, eles também tem um pouquinho menos de vida né. Ele vai dar respawn ali no Zinogre daqui a pouco né. Ele dá no mapa mesmo que a gente estava lutando contra ele ali. Ah, não consegui esquivar o Grito. É muito difícil aqui. Eu também estou sem costume né. Opa, opa. Ah, eu não devia ter feito isso. É, no caso aqui, se você não conseguir esquivar do primeiro golpe, é melhor você tomar o primeiro golpe do que tomar o segundo. Porque o segundo é muito mais forte né. E se você tomar o primeiro, você fica imune. Você não toma o segundo golpe. Mano, ele vai me combar. Olha lá, tomei o primeiro porque eu estava tonto. Não tomei o segundo. Nossa, se eu não ficasse tonto e tivesse me jogado do primeiro, provavelmente eu teria morrido. Nossa, quase pegou. Pera aí. Muita calma nessa hora. Mano, o Zinogre já está quase morrendo, certeza. Ó, os bichos da tela estão muito agressivos. Ele está muito agressivo. Pois é. Faltava um hit. Faltando um hit aí para o monstro morrer, quase que ele me finalizou né. Você pode ver que os monstros da tela estão totalmente agressivos ó. Olha lá ó. Deixa eu finalizar ele aqui para eu poder carvar em paz né. O outro já foi, beleza. Só ficou um... É esse daqui ó. Eles ficam muito agressivos. É uma maneira que você vê nesses monstros da tela que o monstro está para morrer mesmo. É quando ele fica muito agressivo. Tipo, ele parece que não tem estamina né. Ataca, ataca, ataca. Não quer saber de mais nada. E também, porque os monstros da tela eles ficam muito nervosos né. Então eles vêm atacar o Hunter que nem doido. Que nem aconteceu aí agora. Vocês viram. É aí que você sabe que o monstro já está morrendo mesmo né. O Znerook ele vai dar respawn ali do lado daquela pedra que está ali na frente. Vamos só recarregar tudo que tem que recarregar aqui. Acho que dá tempo né. Vamos afiar a lâmina. É uma afiaçãozinha azul bem fraca né. Mas depois quando faz o upgrade dessa arma ela fica bem melhor. É uma arma muito bonita né. Faz um barulho bem bacana. Opa, ele chegou. Ele chegou, ele chega aqui ó. 3 danos de mount. Esse aqui talvez se a gente ficar com a luta para o lado de cá eu tente dar um mount nele. Nossa, que bela esquiva hein. Que bela esquiva que o Znerook fez ali. Vamos lá, vamos para a cara dele. Ótimo. Cancelamos o carregamento dele aí. Esperar ele fazer alguma coisa. Ótimo. Se aquele fica com tempo parado dá tempo de dar um dano aqui. Olha, já foi para o carregamento. Ele quer carregar de qualquer jeito. O mais rápido possível né, no caso. Então ele carregou mais um pouco já. Opa. Sai. Sai daí. Vambora. Ai, virei errado. Ok. Vamos bater normalmente aqui no corpo mesmo. Resetar a posição. Ai cara. Eu acho que ele vai carregar agora hein galera. 3 golpes logo que sai fora. Não carregou. Esquivar. Esse tempo no caso da ombrada dele eu já peguei bastante do Portable Third né. E o tempo de esquivar dessa ombrada ela é bem parecida né, no caso. Em todos na verdade né. No 4 ultimate, no 3 ultimate também. 3 hit e não pegou o terceiro. A gente esquiva um pouquinho para o lado, já continua aqui a pressão. Só não estou conseguindo carregar a barra né, mas não tem problema. Eu vou tentar um mount aqui. Hum, me pegou no alto. Não, 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 não. Ó, foi muito bom eu ter pegado o primeiro, mas eu fiquei tonto. Peraí, peraí, peraí. Aí, saí. Nossa, ele tentou me combar ó. Se eu não chacoalho ali para sair do tonto né, ele teria me dado mal. Peraí, vou voltar aqui. Ah, vamos aproveitar agora pô. Já dei uns 3 danos de mount ali, eu sabia que já estava pronta né. Eu acho que esse Zenoth ele já apoiou bastante também né. Eu vou focar bastante aqui na cara dele quando ele cair. Espero que ele não caia em um lugar aí muito ruim né, com a cara no chão. Ah, ficou bem no cantinho ali, mas acho que dá para dar um dano aqui ainda hein, vamos ver. Eu acho que está pegando, está pegando ainda. Então o weakness exploit ele está fazendo efeito, aqui ele está pegando mais dano, está pegando alguns ataques críticos. Peraí. Bora. Gritou, gritou. Eita, calma, nessa hora que ele está todo carregado, agora ele vai ficar dando esse golpe aí, esse golpe é muito forte. Sem contar que ele fica muito mais bruto agora. Ah, não encheu. Mano do céu. Eita, sai, 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 sai. Nossa senhora. Ainda bem que eu caí aqui embaixo né. Vou tentar voltar lá para bater nele. Olha, já deu ataque mais forte de novo. Não, não, não. Nossa, pegou. Eita, nós. Nossa, quase me acertou. Nossa, ele está morrendo, certeza. Certeza, mano. Certeza que ele está morrendo, porque ele está muito bruto. Vamos lá. Isso eu estou falando, galera, do Raig Rank, né. No G Rank, geralmente o monstro é bruto do começo ao fim mesmo. Não tem essa de ele estar morrendo lá não, né. Opa, ele parece que ia fazer alguma animação ali, hein. Peraí. Calma nessa hora. Pode fazer o ataque dele aí à vontade. Agora a gente ataca. Peraí. Muita calma. Não, sai daqui, Zenogre. Vamos lá no ponto fraco. Eu vou bater aqui. Se ele carregar, carregou. Não tem problema não. Eu não estou apanhando quase nada desse Zenogre, né. Quer dizer, eu quase morri ali, né. Mas no geral está bem positivo essa quest. Vamos lá. Eu quase morri para o outro, na verdade. Nesse aqui ele me deu uns ataques ali no canto, mas foi bem tranquilo. Eu poderia capturar ele, galera. Eu tenho os itens aqui para capturar. Porém, vamos finalizar ele, né. A quest já está bem curta mesmo, então não tem porquê. Era só esperar um pouquinho para ele dormir, ó. Olha, ele estava quase dormindo, olha lá. Porque aí ele já volta porque eu cheguei no mapa, né. Vamos lá. Calma nessa hora. Vou dar uma. Eu ia dar uma e sair fora, mas já que cancelou antes, ótimo. Agora ele vai apanhar bastante. Opa! O último hit aí finalizou o Zenogre. Deixa eu me livrar desses bichos aqui. A gente vai pegar o Carve dele e só entregar o Ticket mesmo, né. Lembrando que ia continuar dando o respawn dos monstros aqui, né. Porém... Do Zenogre, né. Porém, a gente já liberou, já apareceu ali já que o Ticket foi entregue. Vamos entregar o Ticket e finalizar essa missão aí, pessoal. Então, no caso, se eu precisar farmar o Zenogre, vai ser uma missão muito interessante, farmar o Zenogre. E aí eu posso voltar aqui depois, né, e farmar aí uns, sei lá, cinco... Se eu não me engano, é até nove que você pode farmar no máximo, né. Ou até o tempo limite da quest estiver acabando ali. E se você tá farmando o Zenogre, você caçou dois, que nem eu aqui no caso. Cacei dois Zenogres. Se a quest termina o tempo, eu não falho, né, no caso. Porque eu já cacei os dois monstros. Vamos lá, vamos direto aqui pro... Voltar pro acampamento. Se eu consigo mostrar um pouquinho do mapa. Infelizmente eu não tenho uma bagagem de captura, né. Então eu tenho que capturar a tela aí do 310 pelo Wi-Fi. Não fica... A imagem não fica exatamente tão bonito quanto o jogo é, né. Você vê esse jogo aqui, galera, que o pessoal tá começando a jogar aí no emulador, né. Tá bonito para caramba mesmo, assim. Bom, sempre quando eu for pegar os itens aqui, pega alguns itens que você pode usar na vila também, ó. Tipo no Barry, Poison Coaching. Eu gosto de levar o normal nível 2 também. Os outros aqui é tudo item que só fica pra quest mesmo, né. Ó, Free Trade Mad, Hatch, Mini Wetstone. É tudo item que só serve pra quest. Se eu pegar aquele, eu não vou levar comigo pra vila. Então eu só pego alguns bons que eu vou levar comigo pra vila e pronto. Pegamos o ticket, tá aí, tá finalizado. Como vocês viram, é uma quest bem tranquila. A água é a segunda fraqueza do Zinogri. Se provavelmente eu viesse com uma Long Sword aí de gelo, talvez... Pode ser que seja bem mais... Seria bem mais rápido, né. Porque é a fraqueza principal do Zinogri. Mas a diferença, assim... Mesmo sendo muito, assim, grande... As armas de gelo que eu tenho, ela tem muito menos elemento de gelo. E essa daqui, ela tem uma bela quantidade de elemento de água. Então eu acho que seria... Eu acho que essa aqui foi mais vantajoso mesmo, eu vim com essa arma, né. Beleza. Eu não dropei nada de muito interessante, né. Nenhuma Jasper aí, nem nada de muito interessante. Mas essa quest, quando você caça mais Zinogri, você tem uma chance muito grande de dropar bastante item aí, né. Eu lembro já... Eu já lembrei algumas quests que eu fiz dessas de Hunt a Tom, de dropar duas Jasper em uma quest só. Que no caso é a gema do Zinogri, né. Beleza, vamos voltar aqui pra vila, vamos ver se essa quest tem alguma coisa relacionada à história. Vamos conversar com os NPCs aqui, né. Opa, tem um NPC aqui. Pera aí, deixa eu... Eu acho que tá aqui pro lado. Ah tá, é a mercadora. Olá, caçador. Obrigado por se livrar daqueles Zinogris para a gente. Você realmente é o mais bravo, né. Agora nós podemos continuar fazendo aquele... O sonho do Hammer uma realidade. Tem muito trabalho ainda pela frente, mas nós não vamos... Nós não desistiremos. Ah, não mesmo. Ah, agora ela falou a mesma fala dela, né. Olha aqui os meus itens pra ver se você precisa de alguma coisa, né. Então realmente, essa quest ela realmente... Era alguma coisa aí. No caso, o pessoal da vila eles estão forjando aí um Hammer, né. No momento eu ainda não tenho como mostrar nada pra vocês. Mas mais pra frente a gente vai ver aí direitinho. Bom pessoal, espero que tenham gostado aqui da caçada aos dois Zinogris. Se gostou deixem o like aí, se inscrevam no canal. Caso queiram acompanhar essa série e outras. E é isso pessoal. Vamos continuar com a série e nos vemos no próximo episódio. Falou! Tchau! Tchau! Tchau!